Segundo a assessora pedagógica da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, Simone de Paula, o cadastro escolar foi criado com a intenção de que a criança garanta uma vaga em uma escola que seja mais próxima do bairro onde ela mora, desde que o número de vagas não seja esgotada. Simone afirmou que neste ano de 2017, o cadastro foi realizado pela primeira vez através da internet. Aqui na Superintendência nós fazemos esse zoneamento, este ano o cadastro foi online para todo o estado de Minas Gerais e as crianças da nossa cidade, da nossa jurisdição é encaminhada para a Superintendência e aí nós fazemos o zoneamento buscando garantir que essa criança fique o mais próximo da sua casa possível lembrando que aí a gente precisa também de vagas, que a escola tenha condições de assegurar e de assegurar mesmo que essa criança possa estar sendo atendida ali dentro do número de vagas que ela oferece. Simone faz um alerta aos pais que possuem filhos com a idade de seis anos completos e que vão ingressar no primeiro ano dos ensinos iniciais nas redes estaduais ou municipais para não perder o prazo final das matrículas. Já os alunos que irão ingressar ao sexto ano do ensino inicial, o prazo se encerra dia 31 de dezembro. Tome nota para os documentos necessários para realizar as matrículas. O cadastro já se encerrou, agora nós partimos para a matrícula das crianças que irão ingressar na rede do primeiro ano agora, o primeiro ano dos anos iniciais e este prazo é do dia 11 até o dia 15. Então, as mães, os pais podem procurar as escolas que elas receberam a carta direcionando para que eles possam realizar a matrícula. As crianças do sexto ano, a matrícula eles irão fazer no final do ano letivo, final de dezembro. Os pais precisam levar a certidão de nascimento, o CPF do pai, o comprovante de endereço para que possa fazer essa matrícula na escola. Simone falou que as escolas localizadas no centro da cidade têm sido procuradas por centenas de pais pela questão de praticidade de conciliar os processos diários, mas ela afirmou que as vagas serão priorizadas para quem morar nas imediações das escolas. E hoje, na sociedade atual, os pais são muito cobrados, né? A gente tem que dar conta do trabalho, da casa, do filho, né? Então, por essa questão de comodidade, de fazer com que a vida fique um pouco mais fácil, os pais acham que deixar as crianças na escola central vai facilitar o levar, o buscar, né? Mas as escolas do centro, nós temos poucas vagas, né? Para a cidade inteira. Então, a gente busca indicar para essas escolas as crianças que estão mais próximas das escolas centrais, né? E as demais serão encaminhadas para a escola do bairro, uma vez que a resolução também nos garante ou nos orienta, né? Que a gente faça isso, que a criança fique na escola mais próxima dele. A assessora assegura que todas as instituições de Caratinga garante aos estudantes um ensino de qualidade. Ela solicita aos pais que passem a conhecer os projetos desenvolvidos nas escolas do bairro. Na cidade de Caratinga, nós temos várias escolas que atendem, né? Aos anos iniciais, finais e o médio. Nós temos, nos anos iniciais, as escolas centrais e as escolas do bairro, né? Então, todas as escolas, elas têm condições de garantir um bom ensino, uma boa aprendizagem, né? Ensino-aprendizagem para os alunos. Então, a gente quer tranquilizar os pais, né? Que eles possam confiar naquilo que a escola está oferecendo. Então, quando ele recebe a carta, né? Que é direcionada para uma determinada escola, É muito importante que o pai vá, conheça a escola, converse com os diretores, né? Para que ele possa conhecer o ambiente da escola onde o filho estará inserido. E a gente sabe que a escola está preparada para receber essas crianças do primeiro ano. E nós, da superintendência, estamos aqui também à disposição para quaisquer dúvidas que os pais tenham. Então, a gente pede mesmo aos pais, né? Que conheçam a escola do bairro, né? Que valorize o que ele tem no bairro, né? Que não pense que essa escola não está preparada para atuar naquela comunidade, né? E é importante que os pais participem da vida da escola, né? Que oriente, que ajude, que participe, que questione, Para que essa escola seja também fortalecida.